Eu amo você, baby Você é o meu número um Se você me ama, stay with me Se você me precisa, kiss me, baby Só quero ficar contigo E vamos ficar e pra sempre amor Só quero ficar e contigo E vamos ficar e pra sempre amor I love you 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 Can't find my love, baby You're my darling You and my love, I'm missing I love you Can't find my love, baby You're my darling You and my love, I'm missing I love you Só quero ficar e contigo E vamos ficar e pra sempre amor Só quero ficar e contigo E vamos ficar e pra sempre amor E vamos ficar e contigo Se com me, se com saco, funa, mai I love you I love you, baby You're my number one If you love me Stay with me If you need me Kiss me, baby I love you I love you I love you I love you Now I'm on the beat I love you